Hoje é dia de redenção Eu aceito o lacre em minha vida E de vir aqui de cara lavada e dizer pra vocês Pela primeira vez da história das séries da Marvel, do MCU Dessa fase, ou de toda fase Um episódio muito bom de uma série Isso mesmo, pode me chamar de hipócrita Hipócrita! Pode falar que eu vou me arrepender de falar bem desse episódio Que provavelmente você tem razão Mas olha, quando se quer, se faz E vamos comentar aqui o episódio com spoilers Porque hoje é terça e se você não assistiu, você não vai assistir mais Seu nóxico que odeia a Walt Disney Eu amo a Walt Disney Hoje Calma, calma Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal Deixa o seu like, se inscreve Deixa aquele oizinho sempre pra ajudar no algoritmo Você pode ajudar esse canal de três maneiras A existir e a crescer Sendo membro E clicando aí no botão Seja membro Lembrando que planos a partir de TRIAL Você pode deixar no super sticker Um super valeu Ou um super chat Ou também fazer um pix no valor Que o seu coração mandar O QR é esse que tá na sua tela Tira o escorpião do bolso Novos vídeos sempre de segunda Terça, quinta e sábado E curtas diários E... Bara pra vídeo Fala família Belezinha Eu sou o Omar E esse é o canal Nerd de Família Eu já falei isso pra vocês em algum vídeo Que eu não me lembro qual Que em algum momento do dia Todo dia A gente é hipócrita Porque a gente leva a vida de acordo com o nosso gosto E diversidade de c... Que deselegante Aceitar o diferente É frase de mural De auditório de humanas De federal Ninguém aceita nada daquilo Que não é a sua realidade Vamos ser sinceros Deveria aceitar? Sim Mas justamente quem faz a propaganda não aceita Quem somos nós, não é mesmo? Mas véi do céu Que festival de acertos simples que tiveram nesse episódio Você tá falando sério? E foram tão poucos defeitos Que eu tô me contorcendo aqui Pra tirar um pouco da nota Porque é da Walt Disney Eu não nego isso Que adoro fazer conteúdo hater pra vocês Meus nóxicos favoritos Não se desinscrevam no meu canal Porque eu vou falar bem de algo da Walt Disney Nos próximos 20 minutos, tá? Provavelmente a semana que vem Ou até nessa semana eu já volto ao normal A gente compensa com outro vídeo, tá bom? Mas vamos aí a esse episódio bonitinho da invasão secreta Promessas E mais uma vez acontece o contrário A imprensa não curtiu tanto esse episódio Ele deve ter sintoma conservador Deve ter crentice Que nem o vídeo de ontem É porque tem família Sabe assim? Tem algumas tradições ali Isso tem Mas eu já me enrolei muito Vamos começar então Não que eu não vá enrolar daqui a pouco de novo, né? Que eu sempre perco o ritmo É verdade O episódio mostra várias origens em um aqui Desde a promessa que o Nick Fury fez aos Skrulls ali Que ele disse Faça o seu que eu faço o meu Não foi exatamente isso Mas foi uma promessa de Me dê que eu te dou Mas isso foi do Nick Fury com o Talos? Não, foi pra brigar refugiados na terra Skrulls Temos uma figura bem legal nesse episódio Que é a do vilão revoltadinho ali Que é um bom vilão O Gravec O ator Kingsley Benadir Que eu chamei de menino no episódio passado Pela carinha mais delicada Mas não é não Foi bem nesse episódio, hein? É um Skrull nervoso ali Que acreditou no tratante Nick Fury Bom plot de início aí de um vilão, hein? Pra construção, a revolta, né? A mentira do Nick Fury Bom plot Já tem uma cena do final, né? Do episódio passado Do estouro das bombinhas em CGI Se você não dormiu no episódio passado Na metade Você viu essa explosão É difícil, né? Eu sei que é difícil Chama a polícia! E diz ali que morreu mais de duas mil pessoas E engraçado que com esse fato Todo mundo chorou Mas a Maria riu Eu vou embora só Tô brincando Ela morreu mesmo E o affair do Nick Fury O Talos O Taludo Finge ali Sequestrando de novo O Nick Fury Através de uma transformação dele E nesse sequestro Você sente mais uma nerfada No Nick Fury Igual o do episódio passado E eu vou defender os lacradores aqui Fazendo o papel de Adevogado do diabo As duas vezes que ele foi raptado Ele deixou ser raptado Sou uma lacradora! Apesar do Bleep, né? Da estala do Thanos Que transformou todo mundo Em Mark Ruffalo A fraqueza do Nick Fury Pra esse começo de temporada Deve ser sim proposital, tá? E não é apenas por ele estar velho Poderia ser e eu saberia como é Porque eu sou um velho Talos leva então o Nick Fury Para um trem E num determinado momento Talos se transforma Numa mulher bonita Pra convencer ali a polícia Que o Nick Fury Não está no vagão Baranga averso? Não! Por que não colocou ali Uma mulher de cabelo azul Com bordas avantajadas Pra convencer a polícia? Por que não? Não é a beleza interior Que importa? Não! Ah, não tem beleza interior também, né? Dessa galera Ainda mais na Rússia Ia querer falar com a polícia De lá Ia tomar no bucho Porque lá não tem Democratics não Mas o legal é que nesse episódio Aquela suposta transferência De sexualidade do Nick Fury Em relação ao Talos Some Porque o bicho está homem Não escolhe o pronome Joga fora o mel E come abelha Até que enfim acertaram, hein? Quantos plots O Nick Fury teve aí Que ele estava imasculado E agora, né? Depois dos Iron Man Praticamente Ele volta como Nick Fury E nesse episódio Ele usa duas vezes A sua habilidade De extrair respostas Do jeito que ele quer De espionagem De treinamento ali E interrogatório Com um joguinho de palavra Ele come o Talos Sem tirar a cueca Olha! Lisão Ele consegue extrair do Talos Que já tem mais de um milhão De scrolls vivendo entre nós Pode aguentar aí O Omar passando o pano Para o Walt Disney Porque tem mais Eu falei naquele vídeo Do Besouro Azul Da possibilidade Dessa série Já ser muito melhor Do que o Besouro Azul E agora eu estou vendo Que existe uma possibilidade Dessa série Ser melhor Do que todas as séries Que o MCU trouxe para a gente Pós-Ultimato É claro que eu posso estar errado Porque eu falei que The Last of Us Tinha uma grande possibilidade De ser uma das melhores séries Do ano Você é burro, cara Como não? Sempre tem que lembrar Que a Walt Disney É aquela vaca holandesa Leiteira Que dá 20 litros E chuta o bard De tanta nada A Emilia Clarke Nesse episódio Não existiu Não teve ela Praticamente Ela só fica fazendo O plot da arrependidinha Que está ali nos seus Fins justificam o meio Com o psicopata Mas ela se arrepende E não acha legal O que ele faz Mas continua do lado dele É tipo a DC Com Ezra Miller Mas voltando um pouco Aí o diálogo De Nick Fury com Talos Ele faz uma colocação Muito pontual E nada woke Ele diz o seguinte Sobre o fato De estarem morando Já na Terra Não há tolerância Para se viver na Terra Nem entre os homens Que dirás Com alienígenas Você vê como que Hollywood é engraçado Se fosse pelo identitarismo De hoje Essa frase Foi dita por alguém Que a semana passada Acusou os machos Em céus Esco**es De machitos Porque acham A antipática Brilarson Antipática Essa é a magia De Hollywood Que a gente quer Atores interpretando Algo que eles não são Oh hell no Samuel Lee Não é tolerante Ele é um cara Segregador hoje É isso que a gente quer A magia do cinema A gente quer Leonardo DiCaprio Fazendo papel de bonzinho Amber Heard Como uma dona De casa amorosa Que não caga Na cama do marido A gente quer ver isso Uma outra coisa Que eu achei meio escrita Nesse episódio É que tem uma cena De enterro Enterro da própria filha Que a mãe da Maria riu Pô cara De novo Tá bom Parei Já parei Parei Só vou parar Quando vocês se irritarem O plot da bomba Acho que é o defeitão Aqui Porque tem ali Uma discussão de imprensa Uma cena de imprensa Que a culpa seria Dos Estados Unidos Pra criarem um conflito Com a Rússia E a Rússia fica bravinha Porque eles são bonzinhos Aqui E você percebe Que esse plot dos Skrulls Foi meio que ali Cópia Do que o Ozyman Dias Fez em Watchmen Tudo bem Pode ter Nos gibis Em algum lugar Pode ter Mas eu acho engraçado Que eles colocaram ali Algumas figuras Pra ilustrar Os burocratas Da série E justamente figuras Que essa galera cheirosa Idolatra O pessoal mofadinha Que fala da paz Da bondade Da democratics Sabe como que é Eles colocam justamente Essa figura E claro Que dão aquela Exacerbada Em figuras Que podem indicar ali Um certo republicano Isso é normal É golpe Mas eu acho muito engraçado Essa incoerência Eles acham que a gente Vê o burocrata Desse jeito E eles que pagam pau Pra esse tipo de burocrata Mas tudo bem Que o plot foi ok Até porque a gente sabe Muito bem A gente vive Numa democracia Da Nicarágua Too late Galera Quer tomar isentol Agora Too late Um dos pontos altos Desse episódio agora É que parece Eu disse parece Que a Walt Disney Tem complexo de Amber Heard E isso pode dar cagada Eles fixarão Um vilão forte aqui Que é o Gravik Que por enquanto Não é um super vilão Mas pode vir a ser O cara é bom Ele consegue passar Áreas psicopáticos Autocráticos ali Porém ele tem ali Uma motivação Militar Social Pura Fundamentalista Estilo do pacificador ali Quero a paz Mesmo que eu tenha que matar Crianças e mulheres Mas na verdade Ele quer dar uma lição No Nick Fury Que foi bundão com eles Porque ele defendeu A Brie Larson Não Não É por ter abandonado a causa Mas por enquanto O plot está encaixado Esse episódio encaixou Algumas coisas de plot Parece mentira Esse episódio Gente Não parece coisa Da Walt Disney De verdade O tom ameaçador Do Gravik É de um verdadeiro Machitos Aquele vilão Focado a missão Mas tem um momento Passa pano ali Que eu não gostei Que eu já percebi Que ali Pode apenas ter sido Lacre Ou muita burrice Do Gravik Quando ele é confrontado Pela galera ali Os Skrulls que estão Infiltados em cada país O pessoal da OTAN Acho que é da OTAN Uma das mulheres Que se insurge Contra ele Ele mataria Óbvio Não serviu ali Pra causa dele Ele mataria Mas ele deixa a mulher Sair e salva E ainda fazer ligações Não faz nada com ela Sendo que com o cara Que delata a galera Vamos ver se tem sentido Esse plot Ou foi apenas lacre A gente vai saber Nos próximos episódios A participação Da Sônia Falsworth Lembra que eu falei Que era uma personagem Meio bicheira Do primeiro episódio Melhorou um pouco aqui Continuo achando a atriz Com cara de comediante Que nem enfiaram a Elaine A Julia Louis-Dreyfus Na Marvel E até hoje Ela não teve função nenhuma Ainda assim Vejo ela com maus olhos Mas tá melhor agora Apesar que no ambiente normal Uma mulher como ela Chegar ali Humilhando os russos De uma facção De uma máfia Do jeito que ela chegou Não daria muito certo Essa galera não é muito tolerante Eu acho Mas tem uma cena Até que é pesadinha ali De tortura Que até funcionou Foi boa a cena Bom, a cereja do bolo Desse episódio É o protagonista É o Nick Fury E numa cena ali Ele vai ao encontro Do Rhodes Do Coronel Rhodes Sim, o Máquina de Combate O War Machine Do excelente Don Chattel Claro que ele tá Na sua forma burocrata Porque essa é a proposta Da série por enquanto E pode dar certo Porque ela é curta A série Só tem seis episódios E pra criar um climão Ele vai ali Pra demitir O Nick Fury Da Shield Porque ele é contra A batalha pessoal Do Nick Fury Com os Skrulls ali Principalmente com o Gravik É uma questão pessoal Do Nick Fury E ele tá querendo Muita coisa Realmente o Nick Fury Tá querendo muita coisa Pra consertar a cagada Que ele fez E é legal essa cena Porque ela enigmaticamente Traz o Rhodes Defendendo a soberania Militar americana Val Disney Será que a Disney Entendeu? Não né? Muito cedo Pra pensar nisso ainda Sem empolgação em excesso E nessa conversa Com o Rhodes Mais uma vez O Nick Fury Consegue extrair O que ele queria Justamente sobre os Skrulls Sensacional E ele ainda consegue Desarmar o capanga Do Rhodes E quebrar o braço Do cara Ó Nick Fury Aparecendo Tá precisando Dessa cena Do Nick Fury Até pra eu parar De falar mal Mas não vou Nessa final Da conversa Do Rhodes Com o Nick Fury Eu fiquei só esperando Alguma frase de efeito Do Samuel L. Jackson Como This is a tasty burger Ou do tipo I have had it With these motherfucking snakes On this motherfucking plane A cena final Desemascula O Nick Fury Isso mesmo Eu falei pra vocês Que o bicho tá homem Pintudinho Ele largou O suposto romance Com o Talos pra trás Ai que delícia E vai pra sua casa Dá aquela seduzida Na sua esposa É muito difícil Pra Disney Fazer essa cena Né Acho que o cameraman Deve ter vomitado De ver um homem Com uma mulher ali Porque não tem Representação De minorias Pôdó Mas dá lucro Jumentaiada Do c******o Vai reclamar No Twitter Que é a casa De vocês Pela falta De representatividade Na cena Vai lá Pra esse episódio Então A promessa Uma nota Oito e meio Isso mesmo Melhor coisa Que a Marvel Fez em série Até agora Das séries Do MCU Claro Desde o Ultimato Coisa séria Herói Vilão Sangue Burocratas Defesa De soberania Isso é ótimo Faz bem Não é verdade Mas acreditar Que a Marvel Disney Vai manter essa qualidade É que nem aqueles camarada Que sempre tem A gente sempre tem Homem ou mulher Que trai a sua esposa Ou marido E acredita que Converteu A amante Ou amante Pra uma vida honesta Conjugal E sempre toma no c******o Acreditar na Disney É isso Porque vou acreditar Que ela mudou Por causa de um episódio Não vou né Todo mundo tem um amigo Ou amiga assim Não é verdade Veremos então Cenas da desconstrução Nos próximos capítulos A Emilia Clarke Foi a geninho Do episódio Se alguém viu ela Diz onde ela esteve Além de bagaçada No visual Sumiram com ela Estranho hein Tudo muito estranho Deve ser um screw Que fez esse episódio Antes de terminar esse vídeo Vamos falar do jogo Que ficou ali atrás Que é o Dragon Bridge Da Irene De 1989 Eu já coloquei uma vez Esse vídeo Mas eu não comentava Os games Esses shooters Horizontal Não muito ortodoxo Você monta ali Num dragãozinho E tem uma jogabilidade Quase tradicional De shooter mesmo Porém você usa A cauda desse dragão Para se proteger O que aumenta ali Como um minigame De jogabilidade Num segmento Eu acho muito legal isso Tem uma versão muito boa No Turbo Graphics Né No PC Engine Mas a melhor versão Como sempre É do Mami E é mais fácil Um jogo muito bonito Com uma assinatura muito legal Da década de 80 E mesmo assim Eu recomendo demais Um desafio muito bom Valeu? E se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Não esquece de ativar O sininho das notificações E confere mesmo Se ele está ativado Normalmente não vai estar Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Para ajudar esse canal A crescer E deixar a sua vacuta De cabelo Impede em desespero E claro Comente a vontade Para o bem ou para o mal Pois esse canal é democrático sempre Um abraço E a gente se vê No próximo vídeo Pode ser? Films And you do a lot of films It's the motherfucking rainbow Motherfucker Motherfucker I'm a mushroom cloud Lying motherfucker 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 Ha 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 You're closed motherfucker 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 Pela primeira vez Das histórias Pela Porque a gente leva a vida De acordo com No Três primeiros episódios Né Porque Porque acham A A gente quer Leonardo DiCaprio Fazendo passeio E a Rufa E nesse E nesse Pra esse episódio Mais acreditar que a Valdinei Mais é o que? Mais Ou 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 Ou